Edição, quem avisa, amigo é, fica a dica. Eu tomaria um cuidado especial nesse vídeo aqui com a trilha sonora, porque a responsabilidade é grande. Afinal de contas, vou conversar agora com o Rubem Pfeffer, que é tipo o mago das trilhas sonoras de cinema e séries de TV. Que legal que você tá aqui, obrigado. Como que você escolheu essa carreira? Eu escolhi a carreira de trabalhar com música, o resto foi meio acontecendo, foi surgindo. Eu comecei trabalhando com trilhas pra teatro, naturalmente do teatro pro cinema foi meio que uma transição natural, assim. Pois eu acho uma coisa muito maravilhosa essa história de compor música, porque você tá no silêncio e daí você cria uma melodia. Eu uso assim o termo, às vezes, que eu não invento, que eu descubro. Porque, tipo, já tem uma música que serve, que combina. Muitas vezes o diretor tem na cabeça dele o que ele tá imaginando. As cenas pedem algumas coisas, assim, as situações pedem algumas coisas. Quando encaixa, você sabe que encaixa, sabe? Cara, mas você tem um filme agora que é pré-indicado ao Oscar 2019. O resultado saiu logo mais, inclusive. Qual a história do Tito e os pássaros? É uma história sobre o medo, sobre um garoto, que ele, através de ele conversar com os pássaros e fazer experiências com os pássaros, com pombos, basicamente, ele consegue trabalhar na cura, combater uma doença que paralisa a galera de medo. É uma epidemia de medo que a galera, literalmente, se paralisa. Só de estar nesse esquema já é muito forte, é muito bom pro Brasil, assim. É um marco pro Brasil. No caso do Menino e o Mundo, vocês foram indicados. O Binho, me conta, você foi na cerimônia do Oscar? Fui. Ai, que máximo, sério. Nossa, foi. Que legal. É um evento gigantesco. Sim. Mas feito pra televisão. É tudo orientado pra como que vai funcionar melhor na televisão. Bom, vou torcer muito pra você ter essa experiência de novo. Obrigado, vamos lá. Porque se for rolar, é agora em fevereiro a premiação. Sim, sim. Binho, outro grande sucesso que tem trilha sonora tua é o Irmão do Jorel, né? Uma animação do Cartoon Network, nacional. Aliás, Irmão do Jorel, acho que é a única série que quando você vê uma escola, não tem os lockers, aqueles armários americanos. É muro pintado com a Mônica desdentada, sabe? Perfeito. E Jorel é irmão do irmão do Jorel, 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 Jorel. Irmão do Jorel. Jorel. Bom, eu te chamei aqui pra você me ajudar. Pra você me ajudar, não. Pra você fazer, na verdade. E eu só ouvi qual seria uma de discoteca, de trilhas sonoras bacanas de animação. Vamos lá. Bom, você tinha comentado, né? A gente ia falar do Rei Leão. Acho que o Rei Leão é um no-brainer, porque é um marco, né? Ah! Não só por incluir o Elton John e trazer uma coisa pop, que acho que antes não tinha tão forte essa coisa do pop. A animação é ousada e a música é ousada. Quer dizer, ele tem aquela coisa da linguagem, quebrou a linguagem americana tradicional, foi buscar na África. Depois vem o Tarzan, talvez meio na cola. Tio Collins, claro. Muita gente ouve a música e nem associa que é do Tarzan. É uma música pop, mas ele fez pro Tarzan. Acho que um que marca muito, por exemplo, é o Fantasia da Disney também, voltando lá atrás, sabe? Ele fez a animação em cima da música. Mas nesse caso eram músicas eruditas, exato, já existentes, não é uma trilha sonora original. Não é assim que funciona não, minha filha. Mas ficou tão associado, você pensar o aprendiz de feiticeiro lá do Mickey, que ficou tão associado, que pra mim é uma trilha sonora marcante. Ah, legal. Então a gente pode incluir nessa discoteca. Acho que vale, sim. Acho que vale, né? Porque ninguém falou que era só trilha sonora original. Então temos o Rei Leão, Tarzan, com a música do Phil Collins, Fantasia. É, estamos atemporais também, né? Então tá, eu tô seguindo nessa toada aí da Disney, eu vou colocar Under the Sea, da Pequena Sereia, porque eu acho essa música demais. É maravilhosa, é muito legal. Tem essa coisa meio caribenha e tal, que é legal. E os Incríveis? A trilha sonora dos Incríveis não é marcante pra mim. Nossa, é extremamente marcante. É, tá vendo? É porque eu não entendo, você entende, né? É que a trilha sonora dos Incríveis, se você assistisse um filme tipo 007, você ia achar normal. Só que numa animação, tem uma trilha tipo 007, com aquela Big Band, aquela metaleira. Até se eu ouvir sem perceber que é da trilha sonora, você vai associar com o clima do filme, sabe? É, é muito forte. Então entra na discoteca? Ah, eu acho que merece. É, tá bom. É muito legal. É incrível. Vale série de animação também, de televisão? Uma das séries que eu acho muito marcante, e tem essa coisa da Big Band também, porque as séries antigas eram umas megas orquestras e tal. Se você pegar o Jetsons, por exemplo, é uma Big Band. Até hoje essa música dos Jetsons é considerada uma música, é uma música de Jazz. E aí eu acho que o Padrinhos Mágicos fez um resgate disso muito legal também. É um som muito grandioso. Você vê na TV aquela coisa um pouquinho... Som de orquestra. O Bob Spon já tem uma coisa muito marcante também, pela coisa de ser aquela coisa do Havaí, guitarra havaiana e tal. É meio tosca, a música é meio tosca, junto com a imagem meio tosca. É importante também. Bacana. Bom, eu vou incluir nessa de discoteca, Binho, uma música que eu tenho certeza que você nem lembrou, que assim, quase não foi cantada, quase não teve versões, quase não, tipo, foi um hit, né? Let It Go, da Frozen. O que tem de versões, em inglês tem trocentas versões, em português tem muitas versões. É, né? Let It Go. Virou o quê? Livre estou. Livre estou. Livre estou. Não sei quanto do sucesso da música é devido ao filme, quanto do sucesso do filme é devido à música. Isso. É muito amarrado, né? O Let It Go é do Frozen, que é um filme que tem uma coisa de mostrar uma coisa meio triste, assim, e acho que o Up foi um filme que mostrou essa coisa meio triste, assim, e marca muito. A trilha do Up é aquele pianinho. Esse filme é muito lindo, né? Você já sai morrendo de chorar nos primeiros minutos, né? Ele já estabelece o tema do filme inteiro, inclusive musicalmente, naquela sequência inicial. Agora, você falou tanto de jazz, Rubem, que eu lembrei de um desenho animado que eu adoro, que é o Snoopy. Vamos incluir, então, aqui na discoteca, a trilha sonora da animação do Charlie Brown, que é toda, tipo, meio jazz, assim. Exatamente, que é vinho de piano. Olha, a gente tá falando do jazz, eu penso imediatamente em uma coisa de black music, de soul music, e tem duas animações que usaram isso, duas longas de animação, que acho que marcam isso de um jeito muito bacana. O primeiro, que foi do Hércules. O Hércules fez uma solução muito bacana, porque ele pega aquela coisa do coro grego, o tradicional do teatro, que é o narrador da história, e eles traduziram com o coro de gospel, black music mesmo. Cantoras negras maravilhosas narrando a história o tempo todo, cantando. Que legal. Pra mim, é um marco, assim. E aí, agora, concorrendo esse ano aí com a gente, tá O Pé Pequeno, que é uma trilha muito bacana, é um filme completamente inesperado, é o primeiro filme da Warner Animation Studios. É um musical, mas como ele puxa pra essa coisa mais soul, assim, ele tem um swing muito legal, assim. Ele usa até hip hop uma hora. Tem uma das coisas que, em vez de ser cantado, é um rap. E Coco, a gente pode incluir? O Viva La Vida, né? O Coco, a música, é a temática do filme. Então, tem uma metalinguagem aí, né? É amarrado, tem o violão do menininho, e o jeito que mistura sons pequenos com sons grandiosos. É incrível, assim. Pra fechar com chave de ouro essa nossa discoteca, vou ter que te pedir pra você escolher uma música de Tito e os Pássaros e uma de Menino e o Mundo. Olha, Tito e os Pássaros, acho que tem um tema que é o tema do filme mesmo, que é muito marcante, daqueles que você vai sair do cinema cantarolando, com certeza. E tem uma hora que a gente fez uma sátira da própria música dentro do filme, uma versão lo-fi, quase meio videogame, assim, que é uma projeção que passa. Então, eu iria com a versão que chama vídeo de treinamento. E de Menino e o Mundo é o A Erguela, que é Alegria ao contrário. É a única música cantada que tem no filme, fora a do Emicida, que tem também, que é maravilhosa. Mas vamos de A Erguela, que é inteirinha ao contrário. Só o Menino e o Mundo pode ter isso. Eu fico tão desanimado nesse momento por dois motivos. Primeiro, porque acabou a nossa discoteca. Mas a gente acabou bem. A gente fez uma discoteca bacana. Chega essa hora em que eu fico meio constrangida, que tem que falar para as pessoas assinarem o canal e comentarem aqui o vídeo e tal. Mas a gente vai trazer uma dose de animação aqui e acho que daí tudo se resolve. Então, Edição, ajuda aí na animação. Assinem o canal. Comentem. E assistam os desenhos do Rubem Pfeffer. E assim, né? A gente fala trilha sonora e fala a música. Mas a trilha sonora... Sabe quantas músicas tem em uma trilha sonora de um filme ou de uma animação? A gente não dispensa. Eu faço essa pergunta para o pessoal. 20, 30... O número a gente chama de cues. São as faixas que faz. Às vezes é curtinho, às vezes é longo. Mais de 50. Às vezes 60. É coisa para caramba. Para caramba. E a gente não percebe, porque ela é feita... Não é para você perceber. Sim. Não é para te distrair. É para estar junto. Na verdade, para trazer uma coisa a mais... Você tem que estar junto, assim. ...momento de entretenimento.